Jovem Pan Criciúma, 104,3 A partir de agora, Criciúma e região passam a receber o sinal da Jovem Pan Os programas líderes de audiência em todo o Brasil Mais sete milhões Planeta, DJ Na balada Jovem Pan Riparim, Jovem Pan Com as melhores Amores Uma atrás da outra, Jovem Pan Star, Números Clássicos da Pai Jovem Pan No Lê de Notícias Os Pindos Luzis Jovem Pan Morning Show Missão impossível Jovem Pan O Límpio Zoréba se vem pro seu bairro Vai começar Então começa logo, pô! Os ricos de bombão de norte a sul All the rhythm As promoções mais criativas do rádio na maior e melhor rede do Brasil Toda a rede Jovem Pan Dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada Jovem Pan Criciúma, 104,3 This is number one Redense, it's the sign Network radio Shopping from Brazil Meio dia em Brasília Diretamente dos estúdios da Jovem Pan Panflix começa agora Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui nessa segunda-feira Com a nova integrante aqui da rede Jovem Pan A Jovem Pan Criciúma entrando hoje Um abraço aí pra todo mundo de Criciúma Essa belíssima cidade de Santa Catarina Você já foi pra Criciúma? Já foi, se não me engano Criciúma é grande porte Exatamente A capital da cerâmica e do carvão Lugar muito bacana Sejam bem-vindos então A nossa audiência aí em Criciúma Esta belíssima cidade de Santa Catarina 217 mil habitantes 217 mil habitantes Sim, sim, sim Muito bem, então vamos trabalhar no programa de hoje Vocês querem falar sobre Criciúma? Agora agradável Agora muito bacana O time educado lá O Fico Delário faz uma matéria, né Delário? O pessoal trata a gente, tratou muito bem Você sabe o que chama Criciúma? Que é Crici? Não, não E é uma só O capim Existe um capim lá chamado Cresciúma Então nessa região tem esse capim Cresciúma E aí vem o Criciúma O nome da cidade Os italianos, os poloneses Não sabia Imigrantes Os imigrantes Inclusive a festa lá tem uma festa Que chama-se Festa das Etnias Que é a grande festa do município Eu adoro o Criciúma Fez o dever Já foi? Exatamente Fez o dever o que? Eu conheço Criciúma É mesmo? Ele tem terreno Falar que o Paulo cantou no final do ano passado A gente repercutiu aqui inclusive Quem cantou? O Paulo cantou lá Tipo, o peito, segurando Foi Foi, sim, sim O cara lembra um negócio sempre trágico Fazendo uma homenagem A cidade Muito bem A gente quer saudar aqui então a você de Santa Catarina A gente tem uma audiência grande de Santa Catarina Mandar um grande abraço aí pra você de Criciúma É um prazer estar falando com vocês aí Sejam bem-vindos aqui O Pânico está no ar diretamente aqui dos estúdios paralisados da Panflix Vocês sabem que agora tem movimento pra todas as minorias, não é isso? Tem movimento negro, das mulheres, trans, gordo Ah não Menos pra velho Verdade Não existe velhofobia E eu vou aqui levantar essa bandeira hoje Porque cada vez fica mais pra você que é idoso Veja bem Covid, idoso é o que se fode É verdade Certo? Sempre é Ah, era velho, morreu Danes O Dória acabou com a gratitude da passagem de ônibus dos idosos Daqui a pouquinho a Kalina vai falar disso daqui a pouquinho Tivemos também a derrota dos Santos no sábado Quer dizer, não tá fácil pra idoso Professor Vila Você ficou chateado, professor, com a derrota? É, um pouco chateado Primeiro porque foi roubado, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito e tal Mas a culpa é da Lene Sensitiva, né? Porque ele também errou E também porque nós, né? Os Santistas, os Palmeiras e o Salmo